O primeiro jogo entre a equipe do Lagoa e o Ajax. Lagoa que chegou a sair na frente, mas levou uma virada ali. Nessa partida, inclusive, teve aí o gol, o primeiro jogador a fazer o primeiro gol do campeonato. Bom, sobre esse jogo aí, o que vocês têm a comentar? Qual o que vocês observaram nessa partida? Teve um jogador destaque nesse jogo, inclusive, que a gente citou lá durante a transmissão, que fez um golaço, inclusive, e pegou o goleiro, o Vitor Adão, de surpresa ali, cobrindo ele, né? Olha, Bruno, grande jogo, né? Começando, então, aí o campeonato municipal, as duas equipes ainda com aquela, como diz, meio que arisco, né? E a equipe do Lagoa até que começou bem. Numa boa jogada, acabou fazendo uma zero ali numa bola com o Cleiton Puguinha. Porque o time do Lagoa, do Pulga Lagoa, ele tem um meio de campo bem competente, né? São atletas aí que já jogaram muitos campeonatos, o próprio Cleomar Rufino, o Hamilton e também o Puguinha, né? E são jogadores rápidos, né? E eles, ali em alguns toques ali no meio campo, eles estavam tomando conta do jogo ali, até fazer o gol, né? Porém, a equipe do Ajax não perdeu a cabeça, bem concentrada, ali com um dos cérebros da sua equipe, que é o Silvonei, né? Ele tem uma habilidade grande pra isso, pra poder conseguir, pra conversar. Eu já observei isso, inclusive, na pré-eleição do time, quando eu fui pegar ali as escalações, eu observei a fala dele ali de liderança. Isso é importante pra um time, né? O Silvonei, né? Então, ele tem essa liderança. Então, parabéns a ele por isso, por essa liderança aí, de frente à equipe do Ajax. E o Ajax acabou que não ficou, como diz, de cabeça baixa com o gol que levou, foi pra cima e conseguiu, né? Um placar. O placar de 4x1, pensa-se que foi um jogo de uma equipe só, mas não foi assim. Foi um jogo bem pareio, né? O detalhe foi que o Ajax conseguiu aproveitar as oportunidades, né? Um chute top aí do Glauber, que foi destaque da partida. Uma felicidade, um chute raro, uma felicidade. E, enfim, teve uma falta muito bem cobrada pelo Celinho, bem no fim do jogo ali. Enfim, foram oportunidades que surgiu na partida e que ele conseguiu converter e construir o placar. O jogo foi bem pareio. Bom, esse jogo marcou também a estreia do Bruno Soares como narrador, né? Na nossa equipe aqui, o trio paradador aqui do Papo de Crack, né? O Bruno Soares, o Deney Maris na reportagem, o Bionderson lá, dando suporte no comentário. Deney, o jogo foi bastante disputado, né? Tanto que os gols saíram ali já na reta final do primeiro tempo. O Weasley marcou de falta, né? Para a equipe do... Na verdade, o Pulguinha marcou, né? Pulguinha de cabeça, né? De cabeça, abriu o placar. Primeiro gol do campeonato, um metro e sessenta de altura fazendo gol de cabeça que o futebol não proporciona. Depois o Weasley fez de falta, empatando, acabou o primeiro tempo. Um gol bonito também. Um gol bonito também, pegou bem na bola. Tirou da barreira, né? Tirou da barreira. Os gols, é aquilo que eu estou falando, não foi achado, tipo assim, o jogo está bem ruim e acharam esses gols. Não, foram construídos. A equipe do Ajax construiu esse placar, porém, aproveitou as oportunidades que teve. Por isso que as bolas foram bem aproveitadas e saíram, então, os gols. É verdade. Agora, 19 horas e 27 minutos, você ressaltando a questão da mesclagem do elenco do Ajax. O Ajax está com um elenco bom, tem alguns jogadores ali experientes, fez uma mistura entre jogadores experientes. E jogadores mais jovens. No lance do gol de pênalti do Creu, o Creu, o Abraço Prelo, filho do nosso amigo Jorge Baiano. Creu ou Creu? É, Creu ou Creu. Ou Creu, ou Creu. Diz pra nós qual é a pronúncia correta. É Creu, 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 Creu? Eu acho que é Creu, viu? Deve ser Creu, né? Na hora que o... Tem alguns jogadores estreando também no campeonato, a gente comentava isso durante a nossa transmissão, que atuam muito no futsal, né? Às vezes no futebol só site. E no campo é um pouco diferente. A dupla sertaneja lá, Alain e Alex, por exemplo, jogam muito bem futsal, tem oportunidade de estar jogando com eles no horário do Lúcio. O Alex até foi titular, mas a gente percebia que ele estava perdido em relação ao espaço. Porque ele é muito habilidoso no futsal, muito habilidoso. Mas ali o campo é um pouco diferente. Quem não joga campo direto acaba meio perdido. Até chegar. Mas no lance do pênalti que o Creu fez o gol, começou na jogada dele, ele fez o pivô certinho. Ele tocou a bola para o Creu que estava passando lá na lateral. Ele cruzou a bola e teve a situação toda lá que o Bocão meteu a mão na bola e acabou fazendo o pênalti. Não pode, não pode. E aí o próprio Alex, não sei o que aconteceu lá dentro de campo, mas ele estava lá com a cabeça quente. Rapaz, até agora eu não consegui descobrir. Você estiver ouvindo lá e mandar aqui no zap aqui o áudio, o que aconteceu, porque ele estava com raiva, né? Isso, avisa para nós o que aconteceu, porque eu também não consegui. Olha que eu estava bem atento, olhando para ver se a bola tinha entrado. Se a bola tinha entrado. Algo diferente também. Porque naquele caso ali, eu não sei, talvez eu cheguei até a questionar, falar assim, será que foi ele que estava na jogada do gol e a bola tinha entrado e ele queria o gol e não o pênalti? Para que o gol fosse dele, talvez ele tenha ficado bem. Eu também fiquei me perguntando o que aconteceu. Foi onde chegou o experiente, o Silvonei, que saiu lá da frente da zaga, foi lá conversar com ele, olha a cabeça, porque o time está ganhando. Aí você, que teve expulsões, que a gente vai falar da arbitragem daqui a pouquinho também, teve expulsões que foram ocasionadas devido ao número de cartão e cartões por reclamação, né? Que tem limite para reclamar também. Essa foi de 18 cartões? Até porque essas partidas não foram tão assim, daquela violência toda, né? Claro, teve umas jogadas mais duras, mas aquilo aí faz parte do futebol, né? Mas, assim, foi excesso de cartões ali por reclamação. Muitas reclamações. Eu não sei, talvez por arbitragem ser de fora, os atletas estavam quentes, né? Estavam eufóricos ali com a situação dos árbitros, não sei, talvez, sobre a questão de respeito, ou talvez a arbitragem pôs alguma coisa que ambos não estão acostumados, mas o saldo não foi muito positivo por esse lado, porque se foram 18 cartões amarelos distribuídos só na primeira rodada? É, aí tem a questão onde eu estava comentando o fato de ter algumas expulsões, o jogo das 16 horas, por exemplo. Voltando a esse jogo aqui que a gente transmitiu, parabenizar o Glauber por ter levado o prêmio de melhor em campo na transmissão da Interativa FM, inclusive ele vai receber o troféu. Toda rodada, todo jogo transmitido pela Interativa FM vai ter a premiação para o melhor em campo, eles vão ganhar um troféu, um troféu de melhor em campo na transmissão da Interativa, com apoio do canal Bidá Plasificadas e Central Flutas, Verduras e Frios. Positivo. Eu não tinha falado com o meu parceiro aqui não, mas já anunciei lá na transmissão, viu? A partir do momento que você falou lá, já estava tudo certo, estamos juntos, o que é isso? Olha, é uma maneira de a gente valorizar também. Então, você que estiver jogando no jogo da transmissão da Interativa FM, já tem mais esse aperitivo aí para você. E o Glauber, que é já um jogador experiente também, um baita jogador, uma baita pessoa, aquilo que a gente... ele levou três votos na nossa transmissão, né? Foi. Foi o... Unanimidade. Unânime. Não só pela pintura do gol dele, mas também pelo que ele desenvolveu. Nós ficamos na dúvida ali, né? Comentamos bastante entre o Pulguinha e o Glauber. O Pulguinha, não só pelo gol, mas porque ele se entregou também em campo, né? Foi exatamente aquilo que eu falei no jogo, né? Que ele se dedicou bastante, né? Ele estava bem... ele bem preparado, né? Vem praticando, também trabalha na academia, então ele tem se preparado. E ele foi realmente um dos jogadores, até porque acredito que como o time é dele, ele que montou, diga-se de passagem, que o Cleiton Pulguinha colocou duas equipes. Tudo isso para que o campeonato pudesse acontecer, né? Infelizmente, não conseguimos chegar ao número de oito times, né? Chegou a sete. Mas já pensou se ele não faz isso? Não teria como ter o campeonato. Então, se esforçou, está se dedicando. E não seria diferente a dedicação dele na equipe, né? Bom, ele formou duas equipes, mas a gente vê algumas pessoas se queixando, reclamando que não teve oportunidades. Tem muitos jogadores aí, muitos rapazes, homens aí, relatando aí para a gente que não teve oportunidade nas equipes. O Pulguinha fez duas equipes, dois times, né? Para dar oportunidades aí para outros jogadores, né? E eu até comentei com ele lá e ele falou, se eu pegasse mais eu não consigo. Tem jogadores aí querendo mesmo os caras. Eu conversava hoje pela manhã com o Fernandinho Lopes. O Fernandinho está sem clube aí, viu, gente? O Fernandinho não é para correr, mas para bater uma bola assim, uma bola parada, o Fernandinho está... Celinho, está aqui com a gente, acabou entrando no finalzinho do jogo ali, teve a oportunidade, acabou fazendo um gol. O que falar desse grande jogo? Enfim, qual a expectativa aí para o decorrer da competição? Boa tarde. O time nosso saiu perdendo, né? Não abaixou a cabeça. A gente aqui na... Eu estava de fora aqui, a gente foi falando para o pessoal não se abater. E... E eles foram para cima, graças a Deus. Empatou e virou. E saímos com uma vitória boa. É isso aí, o campeonato é bonito. Não tem ninguém, confusão nenhuma. E parabéns aí. Dá certo, valeu, Celinho. Muito obrigado, parabéns pela vitória aí, viu? Vamos falar aqui com esse cidadão, Neto Peroba. Uma pessoa que eu admiro bastante aqui no Esporte Cabeceira. Uma pessoa, um jogador de tamanha integridade, né? E eu já vi jogando várias vezes. Cresci vendo Neto Peroba jogar. E ele está aqui mais uma vez, representando a equipe do Lagoa. Neto, mais um campeonato. Você que coleciona campeonatos, títulos também. O que falar dessa partida do Lagoa, que não foi bem neste primeiro jogo. Uma vez que saíram até vencendo, aí pelo placar de 1x0. Mas, infelizmente, acabou perdendo. O que você pode falar aí para o torcedor da equipe do Lagoa e até mesmo para a sua equipe. Seja bem-vindo. Boa tarde, Dani. Obrigado pelas palavras. O time nosso começou jogando bem, mas ao decorrer da partida, temos alguns vacilos. Mas é assim mesmo. O campeonato está começando agora. O time nosso está de parabéns. O time desse também. E vamos para cima. Vamos lutar para chegar na final. Quero parabenizar vocês. Um abraço para Pedro Tuntura, que, infelizmente, está doente. Mas vai recuperar e vai estar junto com vocês aí. E parabéns para a administração pela sua grande obra. Tá certo. Valeu, Neto. Muito obrigado. Celinho, está aqui com você? Muito bom. Então, esse aí foi os dois entrevistados lá, pós-jogo, né? O Celinho e também o Neto Peroba.